Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Goi e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e te desejo toda a felicidade do mundo. Que Deus te abençoe, o povo cigano te bendiga e que você seja imensamente feliz. Hoje quero te desejar uma noite especial, uma noite de carinho, uma noite de aconchego. Ah, mas ele não está comigo, não faz mal, vocês terão um lindo encontro astral. Eu estarei torcendo por isso, tá bom? Será? Nossa, não importa. O que importa é que você tenha uma noite de paz, uma noite de saúde, uma noite de carinho. Eu quero indicar pra vocês hoje o canal Café com Ciganos. O canal Café com Ciganos é um canal que onde eu sempre digo, faça o teu café, faça um café extra, coloque do teu lado, vá até o canal Café com Ciganos e ouça o que a Cris tem a dizer, tá bom? Também quero falar, claro, do canal do Márcio. Afinal, o nosso trabalho anda ali juntos, né? Sempre um complementando o outro, falando pra você, até ajudando a se empoderar, a ter amor próprio, a viver, a te amar a ti mesmo. Porque quando você entender que você é especial, que você é merecedora de um grande amor, aí sim vai ter amor em volta de você. Você vai atrair olhares, você vai atrair pessoas que te querem, porque você vai estar emanando a cara da felicidade, a alegria de alguém que é feliz, de alguém que é satisfeito do mesmo, de alguém que de manhã vai na frente do espelho, por mais que não dê, né? Tenta arrumar esse cabelo, tenta se ajeitar, tenta, enfim, passa um batom, perfume, fica alegre, fica feliz pra você mesma. Quando você sair à rua cheia de certeza, de autoconfiança, você vai ver o quanto você vai despertar olhares. E é nesses momentos que quando você desperta olhares, você se sente poderoso, poderosa, empoderado, você sabe que você merece o melhor, você saberá se valorizar, você saberá atrair pra você a pessoa certa, aquela pessoa que tanto você ama, ela sentirá que você é alguém que se valoriza. E quando nós nos valorizamos, o mundo nos valoriza, tenha certeza disso. Eu, hoje, é daqueles dias que eu ainda não sei o tema que eu vou fazer, né? Mas não faz mal. Eu vou estar com vocês. Eu vou pedir ao universo que me entua e eu vou fazer um tema. Vai ser legal, eu garanto. Te convido, vamos lá? Até já. Vamos perguntar. Vou fazer a minha prece. Vou agradecer a Deus. Quero começar agradecendo a Deus pela mediunidade, pela clarividência. Pela intuição, pelas visões. Pela bênção de ter cada um de vocês, consulentes, no meu canal. Pelo joinha que você deixa, por se inscrever no meu canal, por divulgar o meu canal, por estarem aqui, simplesmente me ajudando. Eu amo todos vocês. Deus unipotente, abençoai a cada um desses seres de luz, com saúde, alegria e nas finanças. As pessoas, os familiares e os amigos dos meus consulentes. Obrigada. Amém. Ao povo cigano, me muito obrigada. Por mais um dia me intuir na leitura, na interpretação. Por mais um dia me passar o tema. Por mais um dia querer falar aos meus consulentes. Então, hoje nós vamos perguntar, vamos deixar que o povo cigano nos mostre? Esse ser de luz que nós pensamos, que nós amamos, tem sentido a minha falta? Vamos lá? Deque um, dois e três. Um, dois e três. Um, dois e três. Você pode escolher a pedrinha, você pode escolher o deck do baralho, o que te chamar mais atenção. Às vezes eu interpreto a pedra, mas às vezes a pedra é apenas uma pedra. Os ciganos não me dizem nada, eu deixo quieto, tá? Eu vou separar o deck três, o deck dois e nós vamos começar com o deck um. Você que escolheu esse quarto verde. A lua. Essa pessoa, eu vejo como uma pessoa bastante intuitiva. Uma pessoa com bastante sensibilidade. E se essa pessoa tem sentido a tua falta, sim. Porque essa pessoa, ela sonha com você. Ela tem, ela, ela sonha. Eu estou falando de sonhos, encontros astrais. Mas eu também estou falando das fantasias dela. Eu consigo ver alguém que está dirigindo seu carro. No trânsito. E ela sente a tua energia do lado dela. É como se você estivesse ali com essa pessoa. É como se ela quisesse abrir os vidros do carro. Colocar uma música romântica. E cantar pensando em você. Ou então uma pessoa que caminha na praia. Sente o vento no rosto. E consegue sentir o teu cheiro na brisa do mar. São essas imagens que eu tenho nesse momento. Para você que escolheu a carta da lua. Essas imagens que me vêm. Quando eu pergunto. Essa pessoa sente a minha falta? Uma pessoa, onde quer que ela esteja. Você não sai dos pensamentos dela. Então ela sente a tua falta, né? Agora vamos ver o que o baralho da queridíssima esmeralda quer dizer aqui para nós. Cristal para variar. Está com o dedo machucado, né? A cruz. A casa. A casa. O urso. A casa à noite. O sol. A cigana. Uau! Olha o mistério dos sentimentos aqui. A coruja. O cabalheiro. A foice. O caixão. Se essa pessoa está sentindo a tua falta. Ela está passando por uma grande transformação na vida dela. Eu vejo. Vocês estão passando, digamos, um momento kármico. Né? Onde vocês não estão juntos nesse momento. A grande maioria aqui, essa pessoa está vivendo a vida dela. Longe de você. Mas ela sente muito a tua falta. Ela gostaria de estar contigo. Aqui é você. Você é a pessoa, a espiritualidade, o desejo de estar contigo. É perto de você que essa pessoa sente aconchego, segurança, conforto. Tudo que um lar pode oferecer. Assim é você para essa pessoa. Essa pessoa é como se ela fosse o imperador. Né? O urso, o imperador. Cheio de desejo por você. Cuidados por você. Essa pessoa tem carinho. Ela tem vontade de te acarinhar, de te abraçar. Ela sente a tua falta. Na noite, quando ela se encontra sozinha, né? Vocês têm encontros. Eu já disse que a carta da lua mostra muito esses encontros astrais, né? Essa pessoa vem até você. Você provavelmente faz parte do grupo que faz as orações das somas gêmeas. E você é o sol dessa conexão. Você brilha. Você tem um brilho inexplicável. E a pessoa sente falta desse brilho. Você é o conchego. Você é o brilho. O desejo dele vir até você. Dele ou dela, né? Quem vocês trouxeram à mesa. Aqui me mostra a cigana. A cigana, eu sinto aqui um símbolo de mistério, de bem-querer, de namorar, de dançar, né? Um símbolo de amor. Um símbolo de pureza, de incondicional, de verdadeiro. O mistério. Essa pessoa, você desperta nela algo misterioso. E é disso que ela sente tanta falta. Essa pessoa sempre anseia. Ela observa. Ela quer saber onde estará, meu amor. O que está fazendo. Olha os olhos dessas corujas. Olha se você olha. São olhos grandes, ansiosos, querendo descobrir algo. Um olhar curioso. Um olhar do querer encontrar. Um olhar de quem olha ao longe, onde estará o meu amor. Então, essa pessoa decide vir até você. Ela corta tudo o que vem te machucando. Ela quer um novo ciclo na vida dela. Ela corta... Ela corta a tristeza. Ela corta... Tudo que afastou vocês, ela deixa pra trás. Porque ela vem renovada. Ela vem transformada. Ela quer uma... Ela quer uma transformação nessa situação. Eu não sei qual é o momento que vocês vivem. Mas aqui eu vejo as pessoas afastadas. Pois essa pessoa decide deixar tudo isso pra trás. O orgulho desse urso, que também atrapalha muito, né? Ela resolve deixar... Porque esse urso eu vejo também bastante... Do mesmo jeito que ele sente saudades, desejo por você, ele também é orgulhoso. O urso tem o imperador. Ele traz consigo o orgulho, um pouco de arrogância, prepotência. É justamente isso que você gosta num homem. Um homem que se impõe, que é forte. Mas esse urso, esse imperador, está disposto a deixar tudo isso de lado. Recomeçar de uma maneira nova. Porque ela sente muito a tua falta, tá? Agora vamos ver aqui... O que nosso queridíssimo Vladimir quer dizer pra nós. Insiste em cair o baralho da mulher. A cigana, no caso, né? Essa pessoa te ama. Você completa os sonhos dela. Você é tudo aquilo que eu disse quando eu descrevi a energia dessa pessoa com relação a você. Os pensamentos. Essa pessoa sente a minha falta, cristal. Você não sabe os pensamentos dela. Você está aqui. E eu vejo a questão de vocês evoluindo, prosperando. Haverá uma grande transformação aí. Aqui o jogo abre, aqui o jogo fecha com a cruz. A primeira carta existiu em... A transformação. O karma. Esse momento que vocês vivem agora é um momento kármico. Calma que tudo vai se ajeitar. Tudo vai acontecer a seu tempo, tá? Ô tchau, eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Nós vamos agora ao deck número dois. Pra você que escolheu o deck número dois. The Hyde Pristers. A papisa. Essa pessoa vê você com alguém espiritualizado, alguém bondoso, alguém que sempre tem a palavra certa. Essa pessoa vê em você uma grande amiga, um grande amigo. Alguém com que sempre pode contar. Porque a papisa sempre está disposta a ajudar, a ouvir, a aconselhar. Essa pessoa vê em você alguém abençoado. Isso muitas vezes não é tão vantajoso porque nós corremos o grande risco de nós tornarmos as amigas, as mães, né? Os amigos, os pais. E acaba esfriando. Mas nós vamos ver no baralho cigano. Aqui eu sinto que essa pessoa realmente te admira. Em todos os sentidos. Você pra ela é especial. Ela admira também a tua luz, a tua espiritualidade. A energia que você passa pra essa pessoa é muito boa. Agora nós vamos ver aqui. 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 O urso, a cegonha, a fonte, o cachorro. O sol cai no mesmo do lado do cachorro. Aqui já com outro significado. O navio, a chave, o homem, o chicote, a lua. Chicote e a lua, todo mundo sabe. Muitos aqui estão fazendo orações, estão pedindo ao universo. Que traga esse amor de volta. Vamos ver se essa pessoa tem sentido a tua falta, pelo menos, né? Porque pra trazer alguém de volta. Tem que ter uma atração. Tem que ter algo mais. Se não está pedindo pra trazer alguém à volta. Muita gente aqui também está aberta a receber um novo, tá? Porque aparece aqui, vindo o imperador ou a imperatriz, a tua vida pra você, tá? O urso aqui é representando o imperador, a imperatriz. Vem a cegonha, o novo, tá? Então, talvez você vá conhecer alguém novo. Se você está fazendo a oração das chamas gêmeas, alguém novo ou alguém do passado que vem transformado pra você aí, tá? Então, adapte a tua situação. Você estará encontrando essa pessoa no momento que você menos espera. E muito provavelmente você já sente os sintomas, tá? Aqui, confirma as orações das chamas gêmeas. Aqui, a grande maioria são pessoas que estão realmente atraindo pra vida de vocês a chama. Uma alma gêmea que se transforma, que vem tomar o lugar da chama que não esteve, que não estava pronta pra receber o amor de vocês, tá? Porém, eu vejo aqui, pra todos, a grande viagem, a grande volta. Com certeza, vocês têm com vocês, ou se aproximando de vocês, um amor de vidas passadas, a volta. Isso é resultado das orações das chamas gêmeas que vocês fazem, tá? Alguém estará vindo nos teus caminhos. Alguém, aqui me mostra pra muitos, alguém novo, ou então, se não é alguém novo, é essa pessoa que você tem em mente já transformada, tá? A transformação, o novo. E você, tomando a decisão de, finalmente, a pessoa tomando a decisão de atitude, ela decide voltar pros teus caminhos. É chegada a hora. Mas, Cristal, você é alguém novo, alguém que eu não conheço. É alguém que lá no outro plano, vocês já fizeram um compromisso. É alguém que está chegando nos teus caminhos, está voltando. A decisão está tomada, agora é chegado o momento. Esse ser de luz, esse imperador ou essa imperatriz, está, já, já, tocando a campainha do teu coração. Mas, se é alguém que vocês, de repente, um relacionamento que vocês já tinham, se findou, vocês tiveram um afastamento aí e tal, aconteceu alguma coisa, e se você muito ainda acredita em ser feliz com essa pessoa, eu vejo que essas orações ou trabalharam no sentido de fazer essa pessoa realmente se transformar e aí vir pra tua vida de forma transformada pra viver essa história. em todos os casos aqui, como me é passado muita informação, às vezes a espiritualidade passa tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que fica difícil passar pra vocês exatamente, né? São muitas energias presentes. Mas, a síntese de tudo isso é alguém chegando que vai te fazer feliz. Ou a pessoa do passado, ou alguém que você se abriu pro novo, tá? De uma coisa eu tenho certeza, a tua chama está próxima, linha do meio. A tua chama está aqui e ela vem ou transformada ou uma pessoa nova, tá? Você, com certeza, viverá uma grande história de amor aí no próximo período. Então, se essa pessoa está sentindo a tua falta, se você trouxe alguém específico, muito, muito. Tanto que ela mudou, ela se transformou, ela entendeu que ela estava errada. Mas, se você não tem ninguém, é alguém, aquela coisa que acontece muitas vezes, nós sentimos um vazio, nós sentimos uma saudade, nós não sabemos de quem, nem do que, é alguém que está sentindo isso e o universo está aproximando vocês dois. Então, é a falta que você faz pra essa pessoa, agora, finalmente, vocês se encontrando e a chama brilhando numa só, tá bom? Então, vamos ver o que o Vladimir quer dizer aqui. Ok. A chave, a cruz. Essas duas cartas viraram, né? Então, eu peguei. A cruz aqui é a transformação, a renovação. Realmente, muita gente aqui que estava não assumindo uma situação, estava de alguma forma longe e tal, agora, com essas orações que vocês vêm fazendo, essa pessoa se transforma e vem até vocês. Ela já tomou essa decisão, ela virá, tá? A árvore é um amor de vidas passadas, é a volta de alguém que vem de vidas passadas ou de um passado de vocês aí, que ficou para trás e que ainda não está, que não passou, porque isso está muito enraizado, essa pessoa voltando aí pra vocês. Existem algumas dificuldades, algumas barreiras? Existem, talvez, a distância, talvez um outro relacionamento. Você sabe o que é essa barreira que impediu vocês até agora. Porém, se a pessoa volta para os teus caminhos, sim, ou está chegando nos teus caminhos, né? Porque eu falei de duas opções, tá? Pessoas que estão abertas para o novo, pessoas que já têm alguém. Esse caminho também pode ser a pessoa tendo que decidir que caminho seguir, tá? Adapta a sua situação, você sabe qual é a barreira aqui, tá? Mas vem nos teus caminhos. Obtchá, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Imensa gratidão ao povo cigano por essa linda tiragem. As duas, né? Foram muito bonitas, muito positivas. E isso me faz sentir imensamente grata e feliz. Eu amo dar notícias boas. Vamos ver a ciganinha do amor, você que escolheu essa pedrinha do sol. Essa pessoa está literalmente num momento desesperado da vida dela, onde tudo que ela quer é estar com você. Ela sente a tua falta. Ela percebe que te perdeu. Ou pelo menos essa é a energia que ela sente. Pelo menos isso é o medo dela nesse momento. Talvez não tenha nem sido um final absoluto. Mas essa pessoa deve ter pisado feio no tomate, se deu conta da caquinha que fez e agora está aí desesperada, tá? Vamos ver o que acontece segundo o baralho da cigana do amor. O caixão, o trevo, a criança. O caixa, os caminhos, o cachorro, o navio, a cobra, o sol, os pássaros e o chicote. Muitos aqui pensavam que era chama gêmea, porém era falsa a chama. Essa pessoa que você ainda tem uma conexão, era uma alma gêmea que se mostrava como chama, falsa chama, tá? Então às vezes nós confundimos, porque a atração é muito grande também. O desejo, o querer. É muito fácil se apaixonar por uma alma gêmea como se fosse a chama. Nem todo mundo encontra a chama. E os que encontram nem sempre podem ficar. Mas também pode ser aqui para outros a transformação, ao mesmo tempo que você descobre que alguém que você amou tanto não é a tua chama, tem uma alma gêmea se transformando por causa das tuas orações em chama, tá? Olha só, aqui eu vejo que houve um fim. Mas o cachorro também significa a morte e o renascimento. Vocês acabaram, porém essa pessoa quer muito recomeçar. Essa pessoa se sente arrasada. É como se ela tivesse perdido o chão dela. Ela sente a tua falta. Aqui tem em jogo uma família. Se você trouxe aqui tua ex-esposa, teu ex-marido, tá? Essa pessoa num determinado momento saiu dos teus caminhos porque se apaixonou por uma outra pessoa e foi embora. Essa pessoa se apaixonou de forma ardente, paixão mesmo, sabe? Porém eu vejo ela te procurando para conversar. Eu vou pegar mais uma carta para ver aqui. Homem ou mulher. A pessoa, mais uma então. Sim, esse homem ou essa mulher sente muito a tua falta. Ela se sente chicoteada. Ela sente dor da saudade. Para quem trouxe ex-marido, ex-mulher. Para quem tem família, tá? Agora, se você não vivia a questão família, talvez você até vivia um triângulo ou uma outra situação qualquer, sabe que não importa qual foi o fim do relacionamento, essa pessoa vai te procurar. Ela quer voltar. Ela se sente perdida. Ela sente a tua falta. E ela, quando te diz isso, ela vai ser fiel. Porque existe muito desejo. Muitos aqui podem ser almas gêmeas ou chamas gêmeas, tá? Eu estou colocando... São duas tiragens. Eu fiz para quem era. Para quem já foi casado com essa pessoa, tá? O desejo de voltar para casa, porque sente muita falta da família. Se sente sem o chão. Se sente perdido. Tudo parece que vai mal. Não tem mais... Não prospera nem no financeiro, porque sente tua falta. Da família. E agora, para todos os outros, tá? Para todos os outros, significa a volta. Porque a paixão, o desejo, atrai. Existe muito fogo entre vocês. Muitos aqui podem ser, inclusive, transformações de almas gêmeas para chamas, almas buscadoras, tá? Em todos os casos, não importa o que aconteceu, eu vejo o sofrimento, a dor. E sim, essa pessoa sente muito a tua falta. Ela quer muito estar com você. E ela vai te procurar e vai falar isso para você, ok? Agora vamos ver o que o Vladimir quer colocar aqui. O buquê, o caixão, o urso, a nuvem, o sol. Realmente, o sol está muito presente aqui. E a chave, os caminhos. Realmente, é que essa pessoa, sem sombra de dúvida, teve que decidir que caminho tomar, que rumo seguir. E ela foi para um outro lado. E ela percebe que a decisão foi errada. E agora ela quer uma volta. Ela tomou uma decisão precipitada. Ela decidiu algo e agora está arrependida. Ela quer o renascimento. Ela quer a transformação. Vocês dois têm muito de chama, sim, tá? Para alguns pode até ter sido a falsa chama. E por isso ela foi para o caminho errado. Ela identificou no companheiro, na companheira, na outra pessoa que faz parte desse jogo, o sol. E depois ela chegou à conclusão que não era. Vocês são o sol dessa pessoa. E vocês, eu vejo vocês pessoas empoderadas. Porque vocês estão bem decididas. Vocês têm a luz, o sol tem luz própria. Vocês são fortes. Esse urso, esse imperador, essa imperatriz, vai deixar o orgulho de lado e vem te procurar. Porque vem você, a alegria, a felicidade, o presente do universo para ela. Ela está se dando conta da grande pessoa que perdeu. E aí, então, ela decide, vem atrás. Ela vem te procurar. Porque ela sente muita falta, sim, tá? Obcha, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Te vejo de manhã no novo vídeo. Se Deus quiser e Ele quer, com todo o amor do mundo, eu estarei aqui para vocês.